Boa tarde a todos, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 245-2023, de autoridade do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a criação do projeto de policial militar Mirim nos diversos batalhões de polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança, do adolescente, do idoso, de segurança pública e assuntos de polícia, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de saúde, de assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, nobre presidente, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, pareceria pela constitucionalidade com emendas. Está modificando o artigo 4º, deputado? Porque é para tirar disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei é entrevigou na dada da sua publicação. Ok. pela Comissão de Assuntos da Criança e do adolescente. O que é isso, Sr. Presidente? Opa, está alto. Deputado Yuri. A gente percebeu aqui uma prejudicabilidade com o PL 4195, de 2021. Queria ter remessa a CCJ. 4195, de 2021, de autoria do deputado Daniel Librelon. Quando chegar no PL, a gente remete, pode ser, por favor, deputado? É o primeiro. Para emitir parecer, pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso. Sr. Presidente, é essa a pauta, é o item 1. Ah, o item 1? É o item 1. 4195, de 2021. Ah, não. Qual é o número do PL? Pois não. Sugeri a Vossa Excelência que possa inverter a pauta, dar continuidade aos trabalhos, depois da análise ali a gente retoma. Perfeito, então. Sem problema. Vossa Excelência autorizada. Concedido. Obrigado. Em regime de urgência, em única discussão, projeto de lei nº 364, de 2023, de autoria dos deputados Indy Armelal, Rodrigo Amorim e Dr. Serginho, que autoriza ao Poder Executivo a criação do programa PRAJAS, Programa de Assistência Jurídica aos Agentes de Segurança Público do Estado do Rio de Janeiro, de forma gratuita. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, relatou o deputado Fred Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Presidente, questão de ordem. Deputada Marta Rocha. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero fazer uma observação, porque eu apresentei um projeto de lei, projeto de lei 1242, de 2015, e esse projeto de lei, ele altera o decreto-lei 2018, de 75, e no seu artigo 27, ele trata da questão da assistência jurídica, nos mesmos termos do deputado, do projeto da deputada Índia Armelal, do deputado Rodrigo e do deputado Serginho. Então, eu queria pedir à vossa excelência que chamasse os trabalhos à ordem, remetesse o projeto, dado o projeto 364 de 2023, a CCJ, para a análise da ponderação que eu apresento, uma vez que o meu projeto é anterior e é de 2015. Deputado Luiz Paulo. Questão de ordem sobre o mesmo tema. É que o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei 6450, de 15 de maio de 2013, que trata exatamente do custeio pela administração da prestação de serviços de natureza jurídica a autoridades e servidores estaduais. Era uma lei genérica, com o mesmo sentido, terceirizar serviços adfocatícios. E o Tribunal considerou essa lei geral inconstitucional. Então, eu estou só reforçando o que disse a deputada Marta Rocha, porque, além da possibilidade da anexação, há possibilidade da prejudicabilidade. Agradeço a participação de vossa excelência. A presidência defere o pedido de vossa excelência e remete à CCJ para... Presidente, de igual forma, eu, como autor do projeto, junto com a deputada Índia e com o deputado doutor Serginho, não sou o relator original do projeto no âmbito da CCJ, senhor presidente. O relator é o deputado Fred Pacheco. No entanto, pelo que ouvi o deputado Fred Pacheco comentar, parece que esse programa, essa lei de 2023, esse PL, trata de um programa mais abrangente, mas, de qualquer forma, merece ali a atenção e o diálogo com a deputada Marta. Agora, especificamente no que se refere ao deputado Luiz Paulo, essa decisão do Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado, primeiro ponto, depois que nós temos tido também a cautela de não nos pautarmos pelo judiciário. Claro que se algo já for declarado inconstitucional no âmbito da Suprema Corte Federal, é outra questão, mas algo que ainda está tramitando, é um assunto que ainda esteja sendo discutido no âmbito dos tribunais de justiça dos estados, ou ainda que seja no próprio STJ, é algo que nós precisamos superar sob pena de perder a prerrogativa da casa. Então, só para deixar claro que o deputado Luiz Paulo é uma decisão do mês passado, que não transitou em julgado ainda, mas merece atenção o que foi aduzido pela deputada Marta, a razão pela qual requer a V. Exª também, da mesma forma do primeiro item da pauta, que V. Exª siga com a pauta e nós possamos ou, em definitivo, devolver a CCJ ou chegar a um consenso com a deputada Marta. Dá. Vamos devolver os dois, então, para poder analisar com calma, e a gente traz a posteriori. Pode ser? Eu agradeço. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de lei nº 2986A, de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que veda o condicionamento da celebração do contrato de seguro veicular, a instalação de rastreador e dar outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Projeto de lei nº 4434A, de 2018, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que determina a adoção de medidas impeditivas do acesso de mamíferos silvestres aos fios de alta tensão dos postes de transmissão de energia elétrica nas áreas rurais, por parte das concessionárias de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Presidente, pela ordem, gostaria que, V. Exª, caso possível, determinasse a retirada de pauta desse projeto, uma vez que a gente vai ter uma reunião com os representantes das concessionárias de energia elétrica, na quinta-feira agora, para poder discutir alguns pontos desse tema. Vamos retirar de pauta. Está deferida a pedido do autor. Obrigado, presidente. Retirada de pauta. Em segunda discussão. Projeto de lei nº 4528, de 2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde da doença mieloma múltiplo, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Projeto de lei 1858, retirada a pedido do autor, deputado Carlos Mink. Procede? Isso, presidente. Eu queria pedir mesmo pela ordem para dizer que eu fiz uma análise. Na verdade, esse projeto modifica uma lei minha sobre o sistema cicloviário. Eu cheguei à conclusão que a lei original era melhor que o projeto. Portanto, eu solicitei, eu solicitei, presidente Bacelar, a retirada definitiva. Eu aproveito, mas muito rapidamente, para falar consigo uma coisa que eu já conversei em audiência que a V. Exª me concedeu, sobre a famosa, insubstituível comissão do cumpra-se. A V. Exª me recebeu de forma afável, respeitosa. Depois me ligou para dizer que estava tudo resolvido. O vosso chefe de gabinete, uma pessoa maravilhosa, incansável, Rafael Thompson, ele já não deve aguentar mais eu falar com ele sobre esse assunto. Viu, presidente? O vosso incansável e afável chefe de gabinete... Já estou passando para a Marquinha agora. Não deve aguentar mais eu falar desse assunto. E queria também lhe elogiar por ter, através de assessores da presidência, percorrido os gabinetes para saber a questão das armas e a cautelar as armas. Quero dizer que a V. Exª está de parabéns. Muito obrigado, deputado Mink. Até semana que vem está resolvido a sua comissão porque eu estou lhe devendo. Em primeira discussão, projeto de lei nº 2906, de 2017, de autoria do deputado doutor Deodalto, que autoriza o Poder Executivo a criar o Clube de Descontos do Servidor por meio de parcerias com empresas privadas de diversos segmentos, tendo como finalidade oferecer descontos na aquisição de produtos ou serviços para os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de servidores públicos favorável, de economia e indústria e comércio favorável com emenda e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Flávio Serafim, Alexandre Freitas e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões temáticas. Questão de ordem, presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, pedi a V. Exª para retornar o item 1 da pauta, por favor. E pedindo desculpas à V. Exª por ter atrapalhado a condição dos trabalhos, mas o projeto que foi aduzido à prejudicabilidade está arquivado, presidente. Então, parecer da CCJ se ratifica no sentido de dar pela constitucionalidade com emendas, alterando apenas o artigo 4º, porque não há prejudicabilidade, porque o projeto mencionado está arquivado. Perfeito. Então, para emitir e parecer da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente, do Idoso, deputado Munir Neto. Tia Ju. Munir é autor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. O projeto de lei 245-223 de autoria do deputado Munir, que dispõe sobre a criação de projetos policial, militar, mirindo os diversos batalhões de polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, é meritório. Eu, enquanto membro da Comissão da Criança e vice-presidente, eu vou encaminhar, acompanhando o parecer da CCJ, senhor presidente, dizer para o deputado Munir que a gente fez emendas, mas o projeto está em primeira discussão. É isso? Em primeira discussão. Se for atrapalhar o andamento... Discussão única, tá? Discussão única. Discussão única. Então, vou manter as emendas, porque vão contribuir muito com o projeto, então a gente encaminha o parecer, acompanhando o parecer da CCJ. Obrigado, Tia Ju. para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado Felipe Soares. Deputado Carlinhos BNH. Senhor presidente, boa tarde. Parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Nobre presidente, a presente proposição do deputado Munir Neto é extremamente meritória. eu mesmo tive a oportunidade de visitar o batalhão da região de Volta Redonda, no momento em que a comandante Priscila estava à frente do espaço e, de fato, ela já estava ali em diversos projetos sociais, projetos de inclusão. Então, imagino que a inspiração do autor advém é de uma experiência exitosa no sul fluminense e no médio Paraíba. O parecer da Comissão de Direitos Humanos é favorável, mas aqui, para nós aperfeiçoarmos o projeto, para garantir o arredondamento dele, afinal, quando a gente trata de crianças e adolescentes, há toda a preocupação de envolver os órgãos responsáveis. Então, mesmo quando a gente fala de projetos educacionais, é comum, é de praxe, envolver o Conselho Estadual, o SEDECA, envolver, eventualmente, o Conselho Tutelar, o CRAS. Então, são três emendas modificativas, presidente, que aperfeiçoam o projeto, que inclui esses órgãos de proteção aos direitos da criança e do adolescente, e que versa também sobre ampliação dos cursos a serem desenvolvidos por esse projeto. Então, o parecer da Comissão de Direitos Humanos é favorável, elogia a proposição do autor, e traz aqui três emendas para aperfeiçoar o projeto. Então, reafirmando, o parecer é favorável com emendas. Muito obrigado, deputado Dani Monteiro. Permitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira. Deputado Tandio Vieira. Está não. Deputado Vitor Júnior. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Marta Rocha. Elogiando a iniciativa do deputado Munir Neto, nosso parecer é favorável nos termos do parecer da Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado, deputado Marta Rocha. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Presidente, uma iniciativa é muito importante para o nosso Estado. Eu vou acompanhar o parecer da CCJ, parabenizar o deputado Munir pela excelente iniciativa. Obrigado, deputado Renato. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeiro e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Douglas Ruas. Deputado Renato Miranda. Boa tarde, senhor presidente. Segui aí o parecer da Comissão. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Presidente. Deputado, vai discutir a matéria, isso. Deputada, vai discutir a matéria, deputado Dani Balta. Primeiro, queria saudar a apresentação do projeto de iniciativa do deputado Munir Neto. Acho importante que a gente busque integrar os batalhões da Polícia Militar às realidades locais onde eles se inserem e alargar, inclusive, o próprio arco de atuação desses batalhões e a função dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, que acredito que tem a função de implementar, materializar a política de segurança pública, que não deve ser apenas uma polícia ostensiva, mas, sobretudo, uma polícia que crie uma cultura de segurança pública em consonância com as demandas das comunidades, principalmente, as comunidades que têm histórico de desassistência pelo poder público, onde os conflitos tendem a ocorrer. Porém, nós apresentamos algumas emendas no sentido de refinar a proposição. A primeira delas fala da articulação que, no nosso entendimento, deve haver entre os batalhões e as unidades escolares que já desenvolvem um trabalho articulado com a juventude, entregando perspectiva de qualificação, alargando, inclusive, o entendimento daquela juventude sobre os problemas estruturais da segurança pública que estão interrelacionados a questões como pobreza, vulnerabilidade, desassistência do poder público, dentre outras questões. Esse é o nosso encaminhamento, ressaltar, portanto, que a iniciativa é vista por nós com bons olhos no sentido que alarga o entendimento do que é segurança pública. Para nós, a nossa mandata a segurança pública deve ser o alargamento da cidadania, a concretização de um projeto de cidadania que inclua uma polícia cuja orientação não seja genocida, cuja orientação seja acolher as cidadãs e os cidadãos no locus dos batalhões, articulado com todas as iniciativas de formação e educação dessas jovens cidadãs e cidadãs para que nós possamos superar essa situação de conflito que torna tanto o poder público responsável pela gestão dos conflitos mas também as comunidades desassistidas extremamente vulneráveis nesse sentido vão as nossas emendas obrigada presidente Obrigado deputada Dani para discutir a matéria deputado Marcelo Celdino Marcelo Celdino presidente tira o seu porque vai ser da antiga fala disso toda hora presidente primeiro parabenizar o autor está aqui do meu lado aqui o deputado Munir Neto que realmente esse projeto ele é muito importante hoje interagir a população principalmente as crianças mostrando o que é a polícia militar tendo hoje o policial como referência e não o tráfico como referência como acontece muito deputado o senhor sabe dessa importância desse projeto de grande relevância hoje por exemplo no 15º batalhão existem projetos esportivos dentro do batalhão e isso faz com que as crianças comecem a ter uma referência do bem e não a referência do mal na realidade que é o tráfico infelizmente são aqueles caras com cordão com motonas roubadas e passa a ter realmente o lado do bem então quero parabenizar o nobre deputado por essa por essa iniciativa tão importante e que Deus possa abençoá-la e possamos realmente fazer com que as crianças comecem a ter referência presidente obrigado obrigado deputado para discutir nosso querido amigo deputado Munir Neto boa tarde presidente boa tarde a todos da casa presidente esse é um projeto que nós colocamos em pauta por ter uma experiência já vivida por mais de 15 anos como secretário de assistência social da cidade de Volta Redonda e nós já temos projetos parecidos com esse como bombeiro Mirim guarda municipal Mirim e agora nós propomos o policial militar Mirim é um projeto que visa formar líderes capacitar crianças e adolescentes de 7 a 16 anos proporcionando maior interação entre a corporação família e comunidade dessa maneira nós vamos fortalecer os vínculos eles são preparados as crianças e os adolescentes para enfrentar emergência legislação de trânsito noções de primeiros socorros prevenção de acidentes ecologia meio ambiente entre outros então eu acho que esse projeto é um projeto para somar tenho certeza que os demais membros da casa vão aprová-lo aproveitar o momento presidente para lembrar todos e convidar mais uma vez amanhã a comissão da criança adolescente pessoa idosa vai fazer uma audiência pública para discutir políticas públicas para criança e adolescente amanhã às 11 horas no auditório da casa muito obrigado para discutir deputado Yuri muito obrigado presidente eu quero também parabenizar o autor da matéria deputado Murni Neto uma iniciativa muito importante que reconhece esse papel social e comunitário dessa instituição tão importante para o estado do Rio de Janeiro que é a polícia militar a gente entende que os batalhões já possuem esse papel de integração com a comunidade e que esse tipo de projeto colabora com o envolvimento de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos só que como qualquer tipo de relação que envolva criança e adolescente a gente defende que isso passe também pelo Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente o SEDECA do Rio de Janeiro você tem aí uma série de entidades do terceiro setor que ao elaborarem projetos com crianças e adolescentes precisam de um credenciamento é claro que a polícia militar não precisa de um credenciamento mas ela precisa saber que tipo de atividades pedagógicas de aprendizado outras entidades estão fazendo para que seja feito tudo de uma maneira muito bem organizada muito bem entrelaçada então a gente é a favor do mérito a gente é a favor do programa mas defende aí algumas emendas que foram muito bem defendidas também pelo parecer da Comissão de Direitos Humanos sendo assim peço aí a todos os pares que olhem com carinho as nossas sugestões muito obrigado não habendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a ordem presidente não, não, não eu só queria agradecer em nome dos peraí está falhando alô queria agradecer porque nós temos tomado conhecimento que a Vânia do cafezinho tinha sido demitida eu acabei de saber agora que ela já está novamente aqui na nossa casa ela é uma pessoa que é prata é prata da casa que as vezes a linha de corte está exagerada entendeu a gente volta em tempo e corrige olha só a Vânia já faz parte do nosso dia a dia como diz Yuri passaram muito cerol na linha ela já veio conosco do prédio do prédio antigo sempre teve conosco então fico muito feliz de saber ela já é patrimônio é patrimônio nosso obrigada pela volta da Vânia obrigado deputada não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu 16 emendas e retorna as comissões temáticas projeto de lei número 4441 retirado de pauta a pedido quem pediu? Fred Pacheco projeto de lei número 62 de 2019 de autoria do deputado Fábio Silva que dispõe sobre a fiscalização veicular em operações de trânsito e da outras providências pareceres das comissões com instituição e justiça pela constitucionalidade com emenda com voto em separado pela prejudicabilidade do deputado Rodrigo Bacelar relator original e de transporte favorável com subemenda a emenda da comissão de constituição e justiça relatores deputado Luiz Paulo relator do vencido Dionísio Lins em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna as comissões temáticas em discussão única indicação legislativa 03-2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a transformação do CEP 198 professora Rosa Maria de Matos em escola de nova tecnologia e oportunidades ETEC no município de Duque de Caxias parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relatou o deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado presidente deputada não só queria consignar o meu voto contrário embora entenda o objetivo do deputado Rosenberg Reis que é da criação da modernização das escolas olhando para a tecnologia mas é muito doloroso para mim ver a transformação de um CIEP com uma nova nomenclatura então desde já pedi já que foi transformada em indicação simples pedi ao governador que olhe essa questão com sensibilidade se é correto a gente abandonar um projeto responsável por educação em tempo integral para mudar a nomenclatura dessa escola muito obrigada obrigado deputada Marta o projeto retorna ao autor para a transformação em indicação simples indicação legislativa número 5 de 2023 de autoria do deputado Flávio Serafim Serafim que solicita a excelentia do senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a concessão do direito real de uso do espaço agrícola conhecido como casarão de Campo Grande a APA associação de agricultores da feira agroecológica de Campo Grande processador de alimentos artesãos e amigos parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação para discutir deputado por favor obrigada presidente queria saudar aqui o deputado Flávio Serafim pela proposição dessa indicação legislativa e igualmente saudar todos os companheiros e companheiras produtores produtoras da agricultura urbana e solidária que estão aqui acompanhando nosso trabalho hoje temos a presença aqui no nosso em cima mas também aqui no nosso plenário de pessoas que estão aqui participando e gostaria nessa discussão do tema de reforçar a importância que tem a feira agroecológica de Campo Grande que foi criada há mais de 20 anos é a primeira feira orgânica da cidade e é considerada por lei patrimônio imaterial e social da cidade do Rio de Janeiro também destacar presidente que a construção popularmente chamada de casarão recebe semanalmente a feira se constituindo como um espaço democrático onde organizam-se outras atividades e eventos além da feira claro a fundação da associação a AFA que é a associação de agricultores processadores artesão e amigos da feira agroecológica de Campo Grande aos quais estão aqui também conosco acompanhando os trabalhos do dia hoje fortaleceu a luta pelo espaço do casarão e pela garantia de canais de suporte técnico e social a agricultura urbana da zona oeste por meio da realização de eventos culturais e diálogos políticos convocações de reuniões e assembleias participação em espaços de articulação agroecológica e atividades de ocupação democrática daquele espaço ao qual é protagonizada por todos que estão aqui e outros claro companheiros e companheiras que não puderam estar aqui conosco presente então presidente apesar da feira acontecer no mesmo terreno que é da Emater Rio essa feira agroecológica de Campo Grande ela recebe um pequeno um escasso suporte técnico e social que dialogue com as suas urgências e ali mesmo o mesmo acontece para a maioria dos produtores agrícolas ali da da zona oeste então frente a este cenário através da mobilização popular através da associação da AF que vem organizando mutirões de revitalização desse espaço e hoje essa casa através dessa indicação legislativa do deputado Flávio Serafini ao qual eu ressalto mais uma vez eu cumprimento mais uma vez deputado estamos hoje então votando nesta casa essa importante indicação legislativa para que seja concedido o direito real de uso do casarão para a associação de agricultores processadores artesãos amigos e amigos lá da da associação não é e essa luta da feira pelo casarão ela é um dos símbolos que temos do descaso das gestões executivas com agricultura urbana e a construção de circuitos curtos de alimentação saudáveis em determinadas regiões aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro por último por último presidente destacar que muitas vezes eu inclusive sou questionada perguntada por que que alimentos agroecológicos mesmo que são produzidos na agricultura familiar no campo mas também na cidade há esse exemplo são mais caros do que os convencionais e queria destacar aqui presidente que cabe aos poderes públicos apoiar a construção de um sistema alimentar saudável isso significa a gente subsidiar processos de produção de abastecimento de comercialização fazendo com que a prática agroecológica seja de fato uma matriz tecnológica de produção então é muito importante a partir desse exemplo da feira do casarão nós o poder público debater a importância que tem nesse investimento desse processo de produção e a política pública tem que subsidiar a transição agroecológica esse fortalecimento dos circuitos curtos e consumo de alimentos saudáveis como os comercializados na feira agroecológica lá de Campo Grande então aproveito presidente a oportunidade para reiterar a importância da atual gestão estadual trabalhar para que se regulamente e ponha em prática a política estadual de agricultura urbana aqui no nosso estado parabéns para a feira agroecológica de Campo Grande que assegura soberania e segurança alimentar de ponta a ponta oferecendo alimento saudável para quem consome e gerando trabalho e renda para quem produz aqui nas cidades então aqui mais uma vez saudar todos os representantes da agricultura urbana e economia solidária que estão aqui nesse dia conosco os representantes da EcoSol FCP da Fiocruz FMA e também o Fórum de Magé que estão aqui sejam bem-vindos força e eu espero que a gente saia daqui com uma construção de muitas políticas importantes para fortalecer todo esse processo da produção comercialização e acesso à agricultura e à produção de comida saudável agroecológica para o conjunto das pessoas e da natureza de toda a nossa cidade do Rio de Janeiro obrigada presidente para discutir obrigado deputada para discutir deputado Carlos Mink presidente também me inscrevi para apoiar a indicação legislativa 5 do meu companheiro deputado Flávio Serafini que pede mensagem para conceder o direito real de uso do espaço agrícola conhecido como casarão do campo grande de reverberar as palavras da marina do MST fez um depoimento não só sobre este caso mas sobre agricultura orgânica as feiras eu queria saudar os dirigentes do casarão de campo grande da feirinha ecológica de campo grande bem conheço já recebi várias vezes já fizemos vários ofícios Serafini Flávio fizemos vários ofícios no passado aos secretários de agricultura sobre esse espaço e para que isso seja cedido a feira agroecológica de campo grande a dificuldade é porque aquele espaço tem várias coisas ocupando o mesmo espaço e deputada Marina do MST a dificuldade está em curso isso nós entramos com procedimento foi aberto a um processo é que tem que ser desmembrado para ser cedido senão já teria sido cedido há muito tempo até porque estava abandonado e se não fosse o esforço dos dirigentes da feirinha ecológica de campo grande aquilo seguramente estaria ocupado depredado degradado graças a esse esforço heróico a esse esforço heróico aquilo de um local abandonado se converteu no local de consciência ecológica de educação ambiental de integração da comunidade de fornecimento de alimentação saudável e de possibilidade para todos aqueles agricultores ou uma parte boa dos agricultores da zona oeste de comercializar a sua produção que é muito difícil escapar dos tubarões do atravessamento e conseguir colocar um alimento mais barato e mais saudável na mesa do trabalhador então queria Flávio Serafine meu companheiro aliás somos companheiros e membros integrantes há muitos anos da feira da economia solidária da frente já estou falando da feira e transformei a frente em feira mas a frente da economia solidária deputada Renata Souza que também é membro dessa frente é para apoiar exatamente iniciativas como essa se enquadra perfeitamente no que nós chamamos deputado Jari meu companheiro ecossocialista exatamente do que a gente chama economia solidária um exemplo pronto e acabado disso então parabéns a vocês continuem o vosso trabalho contem conosco parabéns Serafine parabéns Marina do MST por sua fala tão contundente completa vossa excelência que sempre que pode traz alimentos orgânicos do MST que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina então vamos em frente apoiando essas iniciativas e continuar lutando pela sessão do casarão lembrando que há um processo em curso já há alguns anos que nós já reiteramos mais de uma vez e a dificuldade que tem que ser superada é que esta terra pertence a vários órgãos e tem que ser desmembrada vamos avançar nessa linha apoiando a indicação legislativa do meu companheiro revolucionário deputado Flávio Serafine para discutir deputada Renata Souza senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados quero aqui parabenizar o deputado Flávio Serafine justamente por trazer um debate tão fundamental no que tange a alimentação no que tange a agricultura familiar e urbana então sem dúvida nenhuma a presença de vocês aqui no plenário da luta por segurança alimentar é fundamental então essa casa se engrandece quando vocês chegam aqui para reivindicar ao mínimo né senhor presidente é importante dizer que nós temos no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome e 100 milhões de pessoas em segurança alimentar no Rio de Janeiro por exemplo temos 3 milhões de pessoas passando fome ou seja temos 10% dos famintos no Brasil vivendo no Rio de Janeiro isso demonstra a tragédia que é não termos uma política pública que assegure o direito ao mínimo que é o acesso à comida que é o acesso à alimentação então hoje no Brasil 70% dos alimentos produzidos por pequenos agricultores e pela agricultura familiar é o que alimenta o nosso país não é a lógica da agroindústria do agronegócio que alimenta quem está aqui então a gente precisa pensar na agricultura urbana como um processo importante lembrando também das hortas urbanas nas hortas dentro das escolas porque é fato senhor presidente que todo o processo de sucateamento da merenda escolar também demonstra a possibilidade de uma criança de um jovem que às vezes tem como única opção o alimento oferecido para a escola e a gente vê um desserviço colocado no último governo de retirar a integralidade da merenda escolar e por que eu estou dizendo isso porque esses agricultores esses pequenos agricultores da agricultura familiar são importantíssimos no fornecimento de alimentos no nosso estado seja para as próprias escolas e aí o Conceia tem um trabalho fundamental e é reviver o Conceia nesse momento para a gente é muito importante mas de garantir alimentação nas escolas de garantir alimentação também nos hospitais na rede de saúde pública então nesse sentido a cessão do casarão de Campo Grande é importantíssimo se é o direito de uso real do espaço porque evidentemente uma feira como essa de agricultores urbanos mas de pequenos agricultores da agricultura familiar não ter um espaço para escoar sua produção e num ecossistema que é fundamental que trata-se da economia solidária a economia solidária pensa as pessoas e não pensa na lógica do toma lá da cá pelo contrário pensa as pessoas articulando uma economia que faça sentido para a subsistência das pessoas então nesse sentido estão de parabéns aqueles e aquelas que lutam pela dignidade que lutam pelo alimento sem veneno e que possa ter essas famílias de agricultores urbanos também empenhados em alimentar a fome de 3 milhões de pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro muito obrigada parabéns ao deputado Flávio Serafili não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação deputado Rodrigo Amorim presidente presidente é um pela ordem que tem pertinência não com a matéria parabenizando o deputado Serafini pela aprovação muito legítima muito meritória mas são duas questões senhor presidente que eu peço uma atenção especial da presidência aproveitando vossa excelência agora no mês de abril parabenizando pelo gesto das mulheres presidirem no mês de março mas aproveitando o retorno por isso que eu faço na sua primeira sessão já na presidência novamente dos trabalhos são duas questões que eu me sinto muito à vontade presidente a primeira delas que eu não presido qualquer comissão temática nessa casa através da presidência da CCJ que não é uma comissão temática é uma comissão de processo de análise da juridicidade da legalidade da constitucionalidade dos projetos mas não é uma comissão temática o que tem acontecido é que vossa excelência por diretriz do novo rumo dos trabalhos da casa tem dado o prestígio necessário às comissões temáticas valorizado o trabalho das comissões temáticas na CCJ quando a gente analisa mais de 70 processos por semana e faz com que os projetos sigam para as demais comissões é prestigiando as comissões temáticas agora nós estamos percebendo senhor presidente uma avalanche de frentes parlamentares que adentram a competência das comissões temáticas isso é um desaforo não só ao presidente de determinada comissão mas a todo colegiado que é um colegiado democrático tem deputados de diferentes vertentes ideológicas que estão desprestigiados porque determinado assunto está sendo tratado aos holofotes da imprensa das redes sociais por frentes parlamentares que sequer foram autorizadas formalmente pelo que diz o regimento e pela presidência da casa então pedi o empenho de vossa excelência para que possa com o rigor necessário fazer uma análise sobre essas frentes clandestinas que estão surgindo ilegítimas porque tem deputado instalando frente tem deputado colocando nas redes sociais a instalação de frente e que definitivamente isso afronta o trabalho da casa e a segunda questão presidente também me sinto muito à vontade de fazê-lo porque eu não fui objeto nem das matérias de televisão da extrema imprensa eu também não fui citado nos debates que aconteceram na semana passada mas eu quero sair em defesa de alguns deputados dessa casa que foram acusados de transfobia foram acusados de homofobia na grande imprensa nas redes sociais porque defenderam o seu ponto de vista o ponto de vista dos seus eleitores dos seus eleitores então seu presidente na hora que essa casa abrir mão da prerrogativa dos deputados de poderem expressar os seus sentimentos os seus anseios aquilo que os seus eleitores os confiaram para representar aqui nessa casa aqui é um ambiente de discussão democrática aliás numa brilhante representação do procurador da casa doutor Rodrigo nós vencemos no STF e foi garantido ao parlamento estadual as prerrogativas tais quais aos deputados federais então esse ambiente é muito bonitinho para ganhar like em rede social para afrontar e criar uma narrativa mas que vossa excelência também agora instituído o conselho de ética e se Deus permitir agora a corregidoria da casa possa ter uma atenção especial a esse tipo de comportamento e aí sobre essa questão de homofobia presidente eu respondo a um processo por transfobia no TRE justamente por ter expressado na tribuna da casa a minha opinião mas foi descontextualizado fizeram um corte exatamente como aconteceu agora fizeram a denúncia para o ministério público levaram para a imprensa num gesto de covardia com a atividade parlamentar e o que eu vejo presidente sobre esse tema ainda para concluir é que a casa respeita a gente tem uma deputada transexual na casa que foi tratada com carinho por todas as vertentes ideológicas foi muito bem recebida na casa a gente tem a deputada Verônica que é uma militante da causa LGBT desde os seus primeiros movimentos na política como vereadora no município de Niterói que foi extremamente bem recebida na casa eu nunca vi qualquer deputado aqui tendo um gesto de preconceito com o deputado Yuri por conta da sua homossexualidade com o deputado Mink então a questão sexual é tratada aqui por todos os pares com todo o carinho com todo o respeito presidente então a gente não pode a gente não pode levar essa questão e acusar e criar narrativa aqui para os deputados porque isso é uma covardia e a casa tem que tomar um partido nesse sentido presidente muito obrigado senhor presidente uma questão de ordem aqui porque fui citado deputado Yuri foi citado olha só isso aqui às vezes vira uma brincadeira pior do que escola eu quero me colocar ao lado da luta da comunidade LGBTQIA+, sou parceiro estou junto não preciso ficar dando carteirada de hétero aqui para poder me afirmar não preciso ficar dando carteirada de pai aqui para poder me afirmar estou muito seguro sobre o meu gênero minha sexualidade e também se não tivesse está tudo bem porque a liberdade é o que eu defendo e que bom que a gente está no parlamento cada vez mais plural Dani Balbi minha solidariedade estamos juntos companheira você incomoda porque trabalha muito obrigado deputado Yuri só um adendo deputado Flávio obrigado deputado Yuri antes da declaração de voto do deputado Flávio Serafini isso é um tema o deputado Rodrigo Amorim muito bem colocado por excelência que eu vou deliberar no colégio de líderes já tenho enfrentado com alguns parlamentares de maneira individual e coletiva lá em cima nos nossos encontros porque realmente está desenfreado demais a gente tentou fazer da forma mais democrática possível na casa toda a divisão das comissões respeitado o espaço de PSOL do PT enfim independente qual fosse o partido então para vossas excelências terem ideia a gente já está com quase 80 pedidos de frentes parlamentares então realmente é um número absurdo que realmente a gente vai ter que enfrentar deputado Luiz e clamar aos senhores para que nos apoiem porque realmente isso esvazia por completo as comissões a gente tem uma média de 36, 37 comissões são quase 80 pedidos de frentes parlamentares que fazem com que se torne um colapso a casa nem espaço físico para isso a gente tem então assim realmente é um tema que a gente vai provocar aí no nosso primeiro encontro de colégio de líderes para a gente poder chegar a uma equação e de repente colocar um número mínimo por tamanho de bancada e equacionar o problema deputado Luiz quer usar da palavra presidente poder declarar a voto tá só presidente eu sempre defendi nessa casa que as comissões permanentes são comissões permanentes comissão especial e frente parlamentar não pode ter as mesmas atribuições das comissões permanentes há algumas exceções temáticas mas evidente se eu faço uma frente parlamentar para demandar transporte público eu estou batendo de frente com a comissão de transporte então cada caso é um caso mas evidentemente a gente com 36 comissões permanentes não pode ter comissões especiais e frente parlamentares mais de 100 porque uma frente e uma comissão especial não é para ser do deputado essa é para ser do tema então só corroborando muito obrigado deputado Luiz Paulo para declarar o voto deputado Flávio Serafim senhor presidente quero declarar meu voto favorável a indicação legislativa de minha autoria número 5 de 2023 solicitando ao governador do estado do Rio de Janeiro que envie mensagem dispondo da concessão do direito real de uso do espaço agrícola conhecido como casarão de Campo Grande a associação de agricultores da feira agroecológica de Campo Grande senhor presidente esse espaço já é utilizado pelos agricultores há mais de 20 anos tem uma feira que é a feira agroecológica mais antiga da cidade do Rio de Janeiro só que mesmo depois de 20 anos de uso esse espaço ainda precisa ser usado precariamente com dificuldades sem segurança jurídica o que só significa o empecilho para que novas ações sejam feitas diversas instituições estão trabalhando lá junto com a feira os companheiros da agricultura urbana da SPTA os companheiros da rede ecológica são diferentes movimentos estão articulados lá usando aquele lugar inclusive a associação já tem acordo com a Fiocruz para que possa também desenvolver lá investimentos para processar alimentos para fazer com que a agricultura familiar a agroecologia do estado do Rio de Janeiro se fortaleçam para ofertar cursos como já aconteceu lá diversas vezes agora o governo do estado precisa deixar o povo trabalhar e nesse caso a concessão do direito real de uso do casarão é fundamental eu já tratei do tema com o secretário de agricultura já tratei do tema com o subsecretário da casa civil hoje o processo se encontra com o setor de patrimônio da casa civil e é muito importante que haja essa liberação então a gente hoje está aprovando essa indicação legislativa para dizer que o parlamento fluminense concorda que a associação a feira tenha o direito real de uso do casarão e amanhã a gente vai lá conversar mais uma vez na casa civil porque a gente não vai desistir enquanto esse direito real de uso não for concedido de forma definitiva viva a agricultura familiar viva a agroecologia viva a feira agroecológica de campo grande que vai conquistar o direito real de uso do casarão aliás a gente colocou essa luta como uma luta prioritária da frente parlamentar de economia solidária e agroecologia frente que existe nessa casa há mais de 12 anos e que vem lutando pela economia solidária que vem lutando pelas diferentes formas de trabalho que se desenvolvem de forma alternativa à lógica mercantil viva a economia solidária viva a agroecologia viva a feira agroecológica de campo grande obrigado deputado Flávio Serafini deputada Dani Baldo presidente excelentíssimo presidente do poder legislativo do estado do Rio de Janeiro senhor deputado Rodrigo Bacelar eu me dirijo à mesa e me dirijo às e aos meus colegas deputados para tratar do tema levantado pelo nobre deputado Rodrigo Amorim sobre os últimos acontecimentos que publicizaram a sessão ocorrida na casa em que um dos meus projetos de lei na verdade o primeiro projeto de lei de minha autoria encontrava-se em pauta para discussão queria primeiro de tudo manifestar o meu respeito pelos meus 69 colegas que dividem comigo nesta 13ª legislatura o desafio de legislar em nome do povo para o povo o respeito portanto ao poder legislativo instituído que representa essa população e a população do estado do Rio de Janeiro sabemos todas e todos aqui precisa de uma atenção especial diante das demandas urgentes demandas que passam pela necessidade de geração de postos de trabalho mais qualificados de proteção a uma série de contingentes laborais desassistidos demandas específicas de segmentos que repito são historicamente marginalizados como mulheres mulheres pretas o povo preto deste estado do Rio de Janeiro e a população LGBTQIA+. O compromisso que eu firmei enquanto deputada estadual foi o de legislar em favor destas populações desses segmentos populacionais que são extremamente vulneráveis então respondendo aqui diretamente ao levantado pelo nobre colega Rodrigo Amorim queria dizer que enquanto o meu projeto estava em pauta um projeto que versava única e exclusivamente sobre a alteração de uma legislação de uma lei que já está em vigor acrescentando adendando uma proteção específica a pessoas transexuais e travestis do estado do Rio de Janeiro de acordo com a ADO 26 estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nós recebemos no momento da discussão do meu projeto uma série de intervenções que visavam desvirtuar e desencaminhar o ponto específico da proposição que era justamente o alargamento de uma legislação para um segmento entendendo inclusive que a mesma proteção que se viabiliza através da ADO 26 não necessitava desse nosso adendo mas para que o poder legislativo estadual se pronunciasse e afirmasse o compromisso com as pessoas LGBTQI PNBA mais do estado do Rio de Janeiro nós precisávamos intervir foi isso o nosso espanto foi receber iniciativas que tentavam desvirtuar o ponto debatido o ponto debatido tratava da punição agentes públicos e estabelecimentos comerciais que cometessem ou fossem omissos diante de transfobia LGBTQI é a masfobia de toda a ordem e o ponto que os nobres colegas trouxeram a discussão foi justamente sobre banheiros para pessoas transexuais e travestis inclusive o que já é objeto de apreciação pelo STF deve caminhar para o entendimento de que mulheres ou homens cisgêneros ou transexuais devem usar o banheiro disposto para os gêneros com os quais se reconhecem então nós entendemos que aquela desvirtuação da nossa proposição do nosso ponto proposto tratava-se na verdade de uma tentativa de criar um clima hostil a um projeto e também de apresentar para essa comunidade LGBTQIA mais vulnerabilidade foi por isso que nós nos posicionamos não há aqui na casa nenhuma provocação aos colegas nós entendemos respeitamos e valorizamos o espaço da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como um espaço de divergências salutares de pontos de vista divergentes em relação a uma série de temas sensíveis o que nós não admitimos é o desrespeito tanto aos segmentos que historicamente vem sofrendo discriminação e desproteção do Estado que vem sofrendo perseguição e não admitiremos que façam da nossa mandata que é uma mandata séria que tem se esforçado em conhecer em profundidade as necessidades da população fluminente sobretudo desses segmentos que mais sofrem e foi o que nós vimos aqui desvirtuamento desrespeito a qualidade do trabalho que nós viemos apresentando até aqui por isso queria apresentar a mesa e a presidência da mesa as minhas colocações e também aos colegas para que nós definitivamente avancemos em relação a esse ponto e possamos estabelecer um trânsito cordial que é o que o Estado do Rio de Janeiro principalmente a sua população precisa e merece respeito muitíssimo obrigada presidente presidente questão de ordem foi citado vossa excelência presidente eu mantenho as palavras iniciais na verdade saí em defesa dos deputados que foram atacados acusados num lugar que discussão que é o parlamento fluminense agora o deputado que foi citado anteriormente por mim vem aqui o microfone de a parte é importante deixar claro a incongruência e a hipocrisia desse setor da esquerda dizem defender a liberdade sexual dizem defender a liberdade de gênero mas o deputado que vem aqui fala que vai dar carteirada de pai senhor presidente esse gesto de dar carteirada de pai para garantir e assegurar a sua hétero ou homossexualidade seja lá qual for é impressionante presidente que isso vai contrário a todos os pais por exemplo homens casados com outro homem que pretendem ali adotar uma criança por mais que possamos ter divergências nesse aspecto é uma bandeira que eles dizem defender no entanto o deputado que se diz defensor dessa pauta vem a essa tribuna para falar que vai dar carteirada de homem que vai dar carteirada de pai para confrontar uma eventual homossexualidade sua senhor presidente em algum momento da vida alguém me confundir com homossexual não me afringe de forma alguma não me ofende de forma alguma porque nós verdadeiramente defendemos a liberdade sexual e a liberdade do indivíduo como premissa básica e negociável da vida então é só para deixar claro e dizer que eu ratifico fui citado pela deputada que me antecedeu mas ratifico aqui a minha fala no sentido de defender os deputados que foram acusados ao longo de alguns dias foram objeto de reportagem na extrema imprensa e de ataques em redes sociais numa narrativa vil extraída de recortes das falas feitas aqui nesse plenário no sentido de deturpar o que foi efetivamente dito e colocá-los como preconceituosos algo do gênero quando na verdade estavam defendendo uma pauta uma bandeira que lhes é legítima e que lhe foi assegurada por uma parcela significativa da população que os elegeu muito obrigado Carla deputada senhor presidente por uma questão de ordem só para poder registrar a presença nesse plenário da nossa querida prefeita de São João da Barra Carla Caputi acompanhado pelo superintendente de indústria e comércio Márcio Terra aqui nesse plenário muito obrigada parabéns deputada Carla Machado parabéns pelo trabalho em São João da Barra que vem fazendo Carla Caputi anuncio indicação legislativa 1010 de 2023 de autoria do deputado André Correia que solicita o excelentíssimo desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o envio de mensagem alterando a denominação do fórum da comarca de Valência do Estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir se errada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai ao autor para elaborar a indicação legislativa incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso do parágrafo do artigo 47 do regimento interno em primeira discussão entre tramitação em primeira discussão projeto de lei número 3669 de 2021 de autoria do deputado Brazão que autoriza o poder executivo a padronizar o limite mínimo de velocidade para os radares nas rodovias estaduais em 60 quilômetros na forma que menciono pendendo de parecer da comissão de construção e justiça de transformação de orçamento finança e financiamento e controle para ele emitir pela comissão de justiça nosso deputado Rodrigo Amorim seu presidente pela constitucionalidade com emendas pela comissão de transporte nosso Dionísio Lins entrando presente Rosenberg Reis não está presente doutor Deudalto gentileza doutor favorável presidente obrigado deputado Deudalto pela comissão de orçamento André Correia está licenciado Carlos Macedo é Douglas Ruas não Renato Miranda também não é Arthur Monteiro Andrezinho Siciliano Vinícius Gozolino Caio Caiado Anderson Moraes aí Andrezinho Manifestar favorável ao parecido da CCJ pela comissão de orçamento Parabéns Andrezinho Siciliano isso aí deputado com os pareceres emitidos em discussão não havendo discutido não havendo discutido deputada é deputada érica isso obrigada eu queria informar aqui que segundo o jornal Estadão em 2018 no Brasil havia uma morte no trânsito a cada 15 minutos e uma pessoa com sequela a cada dois minutos presidente o Brasil é um dos lugares mais perigosos do mundo em relação ao trânsito e a gente tem muitos estudiosos do tema que acreditam que a redução da velocidade é uma das soluções possíveis para a redução do número de mortes em São Paulo por exemplo após muita polêmica foi reduzida a velocidade máxima de algumas vias e na região da Avenida Paulista por exemplo o número de mortes caiu 70% com a redução de 70 km por hora para 50 km por hora isso na gestão do Haddad vale observar e o mesmo ocorreu em outras ruas e avenidas que também tiveram redução de velocidade máxima sendo a queda do número de mortes de 40% então me parece que o tema demanda maior aprofundamento inclusive quanto a observar a legislação federal já existente sobre o tema que no caso é o código de trânsito brasileiro uma importante conquista cidadã que merece todo o prestígio na hora de legislar sobre o tema de trânsito e embora o projeto verse a respeito de rodovias estaduais a gente sabe que essas rodovias passam por áreas urbanas que tem não apenas escolas hospitais mas residências mercados farmácias e outros lugares que produzem um fluxo grande de pessoas e o conforto de poder andar rápido agilizar a locomoção das pessoas não podem ficar à frente do direito de viver do direito do cidadão e da cidadã não estar tão sujeito a sofrer um acidente quando anda nas vias públicas e a lógica brasileira de trânsito ainda hoje é voltada para a priorização de quem está dentro do carro ao repito da lei de trânsito que prevê integração entre as formas de transporte e prioridade para o pedestre sendo assim acho que se a gente quer um país mais justo que valoriza a vida a gente precisa sim estar disposto a reduzir um pouco o conforto do motorista e tirar o pé do acelerador e para que não se caracterize qualquer indústria de multas basta que a sinalização dos radares seja reforçada de modo que seja respeitado o princípio da publicidade e o motorista não seja surpreendido em alta velocidade por um radar que existe uma velocidade muito inferior é isso presidente obrigado não havendo quem queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna as comissões pela ordem ao presidente apenas fazer uma comunicação nessa oportunidade eu quero parabenizar a secretaria de esporte através através da vice-presidência de esporte para a saúde PCD pessoas com deficiência pelas ações promovidas esta semana em comemoração em comemoração ao dia mundial das pessoas com espectro autista e eu quero que faça coro conosco nessa oportunidade o deputado Fred que é o presidente da comissão de PCD desta casa e dentro dessas comemorações do dia do autista que foi no dia dois a vice-presidência de esporte saúde PCD da secretaria de esporte promoveu alguns eventos que foram noticiados através do Globo através do Extra o fato de que no Fla-Flu adentraram ao estádio do Maracanã 30 adolescentes portadores com autismo e seus familiares isso trouxe uma visibilidade muito grande a essa temática que estamos vivenciando nesta semana e vai se repetir também no próximo domingo esperamos que repita a entrada dos autistas e também repita a vitória do Flamengo claro e ainda dentro das comemorações seu presidente no domingo eu tive o privilégio a honra de subir ao Corcovado ao Cristo Redentor e ali participar de uma missa não é e também presenciar a iluminação do Cristo Redentor com a luminária com a luz azul que é uma luz que identifica o autismo então nesta semana de celebração do autismo daqueles que lutam em favor desse espectro eu quero parabenizar então a vice-presidente de esporte de saúde que o meu filho está nesta posição inclusive finalizando também amanhã nós teremos aqui nesta casa o nosso pedido e solicitação uma palestra que vai promover e vai falar sobre este assunto de extrema importância e que está sendo discutido nesta semana essa palestra será no auditório desta casa e todos os colegas estão convidados muito obrigado senhor presidente coisa rápida pela ordem deputada eu gostaria de aproveitar esse espaço para saudar a nobre deputada Renata de Souza pela abertura do abril verde nesse segundo ano desde a implementação da lei de sua autoria que estabelece nessa casa o mês de abril como mês de ação e reflexão acerca da promoção da liberdade religiosa nós já discutimos isso aqui algumas vezes e é importante reforçar que mesmo com o número crescente de casos de intolerância religiosa ainda lidamos com uma realidade de subnotificações e pouco interesse público em coibir com eficácia a ação que tem alvos extremamente específicos muito bem definidos ninguém merece ser discriminado por sua fé ou mesmo por não acreditar em nada e no entanto a gente sabe que na prática a discriminação se concentra majoritariamente sobre as religiões de matriz africana então eu deixo aqui o meu respeito e apoio a liberdade de exercer a sua fé e mais uma vez parabenizo a nobre colega Renata Souza por essa iniciativa pela ordem senhor presidente pela ordem deputada Renata Souza senhor presidente só aqui referendando o que a deputada Elika Takimoto trouxe no dia de hoje a gente fez uma abertura muito simbólica do Abril Verde Abril Verde em homenagem ao Ossan porque sem folhas sem ervas não há orixá e Ossan é o orixá das ervas das folhas e nesse mês é um mês super importante ainda mais no estado do Rio de Janeiro senhor presidente que é o epicentro da violência e do racismo religioso então em especial contra as religiões de matriz africana então nesse sentido fazer a abertura a partir de uma lei dessa casa uma abertura do Abril Verde aqui é coadunar agendas de diferentes terreiros e casas de santo no âmbito do estado do Rio de Janeiro para que a gente possa discutir políticas públicas de superação dessas desigualdades porque quando falamos de liberdade religiosa não é possível que alguma pessoa que esteja usando as suas indumentárias sejam brancas mas sejam as indumentárias características do povo de terreiro elas sejam apedrejadas ou sejam hostilizadas seja no meio da rua dentro da escola a gente viu senhor presidente com espanto no âmbito do estado do Rio de Janeiro uma mulher perder a guarda do filho porque a criança tinha sido iniciada num terreiro de canomblé eu nunca vi nenhuma mãe perder a guarda do seu filho porque seu filho foi batizado por exemplo seja na igreja católica seja nas religiões também relacionadas ao neopentencostal então nesse sentido a gente vê com muita preocupação a hostilidade recebida por todos aqueles e aquelas que professam a sua fé com relação às religiões de matriz africana então abrimos aqui o Abril Verde hoje tem uma lei no âmbito do estado do Rio de Janeiro de minha autoria que criou o observatório Mãe Beata de Emanjá para que a gente possa ter dados estatísticos de onde essa violência está ocorrendo e como podemos prover não só essa casa legislativa mas todo o poder público de ações para coibir esse tipo de ação então senhor presidente foi uma abertura muito linda foi lá no palácio Tiradentes e a gente viu ali todas as nações relacionadas às religiões de matriz africana representadas seja FON GEGE nação Angola enfim senhor presidente uma diversidade e ali posso te dizer mais presidente foi uma aula uma aula dentro do palácio Tiradentes dentro da casa da democracia sobre o que representa as religiões de matriz africana em especial a ancestralidade preta do nosso país então sigamos aí o Abril Verde com essa agenda que já é robusta com os terreiros tendo protagonismo de ações para a superação da violência e do racismo religioso axé para quem é de axé amém para quem é de amém obrigada anuncio projeto de lei 6327 2022 de autoria do deputado brasão que autoria o poder executivo a criar o setor de atendimento em poços de vistoria nas siretrans e sats do detran para receber processos administrativos na forma que menciona pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de transporte e de orçamento para emitir parecer para emitir parecer Felipe Raves Felipe Raves presidente pela constitucionalidade com emendas pela comissão de transporte não pode ser não vem quem está aí vai chamando que é ele designa relator especial qualquer um deputado que esteja aí que tem ouvido o designa o relator especial deputada érica pela comissão transporte não tinha mesmo só não fala favorável pela comissão de orçamento Renata Souza um minutinho senhor senhor presidente porque eu não estava preparada quer dizer estamos sempre preparados mas evidentemente esse projeto de autoria do deputado brasão que autoriza o poder executivo a criar o setor de atendimento em postos de vistoria nas siretrans e sites do detran sites do detran para receber processos administrativos na forma que menciona é o nosso parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões técnicas nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador do novo deputado Carla Machado primeira oradora escrita deputada Carla Machado não estando presente deputada Marta Rocha não estando presente deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo Alô senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados presentes em plenário senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj senhora intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente queria aqui me pronunciar sobre o tema transporte mais transportes de uma maneira mais global transporte de passageiros e transporte de cargas e transporte de cargas com a visão logística do transporte o estado do Rio de Janeiro senhora presidente foi absolutamente abandonado há décadas quanto ao transporte de carga algumas concessões estão na mão da iniciativa privada mas o que se mais fez nesse estado foi desativação de ramais parece até que o Rio de Janeiro não tem 92 municípios só tem uma região metropolitana que a questão central é a supervia e o metrô e nesse sentido na medida que o governo do estado justo e corretamente está começando a desenvolver o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social criado por essa casa através da emenda constitucional 92 de 2022 que eu tive prazer de ser coautor com a deputada Marta Rocha é que há a possibilidade da secretaria de planejamento que coordena este plano em discussão com a sociedade civil poder incluir nesse plano estratégicos alguns corredores logísticos de transporte ferroviário aí nesse sentido li no jornal a semana passada com bons olhos a declaração do secretário de transporte o Austin Reis que queria muito queria muito implantar um trem para servir de acesso de turismo ao município de Petrópolis como em um Priscais Eras já existiu evidencia-se que isso seria muito importante para o turismo local uma curta linha que no meu entendimento daria resultado significativo como também visando o turismo e o transporte local posso imaginar o trecho curto chamado Lídice até Angra dos Reis para dar dois exemplos de municípios distintos e fora do âmbito do transporte e da logística de passageiros aí carga e turismo estou dizendo isso senhora presidente porque teremos oportunidade de debater porque o governador esteve com o presidente da república e um dos pleitos que foram feitos é o pleito relativo a reativação e implantação da estrada de ferro 118 que é uma ferrovia que sairia de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense e iria até o porto de Vitória sem antes deixar de passar pelo porto do Açú é claro que esse seria um sonho muito grande pela extensão dessa rodovia mas nada impede que ela possa ser implantada por trechos e se discutir fortemente esse projeto e que essa estrada de ferro 118 não fique restrita para ligar o porto do Açú ao porto de Vitória porque traria pouco benefício a população fluminense como um todo mas é hora de nós acordarmos como está fazendo São Paulo na expansão das suas ferrovias como está fazendo Minas Gerais na expansão das suas ferrovias e lá em Minas Gerais tem uma frente parlamentar do transporte por trens e como está fazendo também o próprio Espírito Santo então se os três estados do sudeste em boa hora mas já em tempos bem antes do Rio de Janeiro verificaram que o seu desenvolvimento depende do transporte sob trilho é hora do estado do Rio de Janeiro acordar nós temos profissionais da área de engenharia importantes aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos ainda corredores preservados e desativados é hora do transporte ferroviário até para o bem do meio ambiente porque petróleo é combustível fóssil é combustível poluente e que tem uma variação de preço muito grande em função da cotação do dólar e da cotação do preço do barril no mercado internacional agora mesmo a Arábia Saudita que é a maior produtora de petróleo do mundo com os seus com as suas unidades federativas produtoras de petróleo decidiram fazer um corte na produção imediatamente o preço do petróleo bateu a casa dos 80 dólares então quem quer ficar na mão de combustível fóssil fica na mão de todas essas variações de mercado internacional e eu desafio deputado Tand Tand desculpe Tand e qualquer país desenvolvido ou nos Estados Unidos ou qualquer país da Europa que não tenha um sistema ferroviário absolutamente consistente porque estruturalmente a ferrovia é que define a logística de transporte e as rodovias alimentam e não ao contrário como aqui você querer escoar produções fortíssimas de soja de milho de café tudo em cima de caminhão não faz o menor sentido por isso que a gente vai perdendo apesar de sermos o maior produtor de grãos a gente vai perdendo ao longo do tempo muitas vezes competitividade então para o estado do Rio de Janeiro organizar retomar o transporte ferroviário de cargas e o transporte ferroviário de passageiros visando o turismo é importantíssimo até porque uma via permanente que tenha êxito transportando carga pode nessa mesma via permanente subsidiar o transporte de passageiros então isso precisa avançar no nosso estado e o ano para isso avançar é esse ano de 2023 e aí senhora presidente uma última consideração falando no transporte metropolitano ainda sob trilhos a supervia entrou com pedido de recuperação judicial desde o ano passado e lá está ela é uma concessionária esta concessionária está previsto o reajuste das suas tarifas pelo IGPDI ou por um outro índice que considere uma bolsa de moedas bolsa de moedas sempre está lá o dólar e o euro o poder aquisitivo do usuário do trem quando reajusta reajusta pelo IPCA então ao longo dos anos o que que acontece a tarifa sobe o usuário não tem como pagar evidentemente a demanda cai o metrô está transportando quase duas vezes o que transporta o trem e o governador Cláudio Castro nesse sentido e eu também apoio essa medida criou o subsídio deixou a tarifa em 5 não reajustou e o reajuste que foi para 6,50 6,50 6,20 1,20 está sendo subsidiado para quem se cadastrou pelo governo do estado e agora decidiu o mesmo em relação ao metrô que a tarifa ia para 6,90 vai botar lá em 5 começou o recadastramento e subsidiar 1,90 que é a diferença e eu trouxe esse tema senhora presidente porque quando estudei em engenharia me formei em engenharia quando fiz mestrado em transporte na COP um dos sonhos de todos nós é que o cidadão trabalhador brasileiro não gastasse mais do que 6% do salário mínimo em transporte e esse sonho continua gastar 6% do salário mínimo em transporte corresponde dizer a gente ter uma tarifa de 1,50 aproximadamente e de volta daria 3 reais isto é uma utopia é com o caixa que nós temos mas a utopia já começou não está se subsidiando de 6,90 para 5 se o Brasil quer uma saída porque isso não acontece só aqui vai acontecer em outras unidades federativas a gente precisa de um fundo para isso um fundo forte para dar esse subsídio que as receitas usuais não suportam então eu vou continuar a aprofundar esse tema porque eu acho absolutamente relevante essa discussão principalmente função desse plano estratégico de desenvolvimento econômico social que será produzido pela Secretaria de Planejamento ao longo desse ano muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Pobel vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela tv leis presidente o que aconteceu ontem em araruama mais especificamente na upa de araruama é algo inaceitável intolerável visto que a população sofrendo padecendo padecendo por falta de atendimento na upa de araruama entraram em contato comigo mas nós estávamos aqui em agenda na capital e fizeram contato com diversos jornais e blogs da região o jornalista o jornalista da prefeitura da prefeitura mas diz as maliam que ele é o leão de chácara da prefeitura do prefeito chiquinho e livre de chiquinho agrediu covardemente usando da truculência o jornalista Vitor de Paula deu voz de prisão e eu faço a pergunta aqui voz de prisão baseada em que? porque ele estava cobrindo a falta de respeito com a população de araruama a falta de respeito cometida pela prefeitinha Lívia e seu marido que manda acha que manda na cidade chiquinho do atacadão ou da educação um absurdo um policial militar que está nomeado no cargo de coordenador de segurança agrediu um trabalhador e tentar cercear o direito da imprensa eu trouxe aqui e vou ler o artigo 5º da constituição é de livre exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer e no artigo 220 diz assim a manifestação do pensamento a criação a expressão a informação sobre qualquer forma processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição presidente o que aconteceu em Araruama algo lastimável surreal visto meus colegas parlamentares que em 2022 e é bom que a população de Araruama saiba o município teve um repasse estadual de fundo a fundo de mais de 53 milhões de reais para a saúde em 2022 e onde está esse dinheiro porque em 2022 eu estive fiscalizando a UPA Araruama tentaram me impedir mas eu fiz prevalecer e valer a prerrogativa parlamentar que é de fiscalizar e pasmem 2023 até abril de 2023 o município já recebeu quase 12 milhões de reais de repasse do governo estadual governo Cláudio Castro cumprindo suas obrigações e a prefeita junto com o seu marido que se sente o dono da cidade tratando a população com falta de respeito falta de humanidade prefeita e o marido da prefeita vocês sabem o que é empatia o que significa empatia é se colocar no lugar do próximo eu duvido se fosse um parente dos senhores se vocês iam gostar que ficasse esperando 5, 6, 7, 8 horas um simples atendimento numa UPA você não sabe o que a pessoa sentir dor então tenha empatia tenha empatia não use o seu leão de chácara coordenador de segurança para atacar os trabalhadores para atacar a imprensa você não é dono da cidade de Araruama e ainda quer culpar o governador mas está aqui 2022 o governo do estado repassou fundo a fundo 53 milhões de reais presidente e agora até abril foram mais de 12 milhões de reais e cadê esse dinheiro o que ele fez foi acabar com o hospital do distrito de São Vicente e a UPA que recebe verbo estadual que é municipalizada não atende a população da forma que tem que atender total falta de respeito tem sido recorrente as pessoas chegarem lá e não terem atendimento inaceitável inaceitável ainda usa de querer intimidar os parlamentares que naquela cidade querem fiscalizar e aqui eu cito a vereadora Penho e o vereador Oliveira que estão tendo o direito cerceado de fiscalizar e exercer a sua real função parlamentar presidente ele se sente o dono os donos da cidade o verdadeiro casal real e eu completo aqui completo que a corte Araruama está completa tem a rainha que é a prefeita tem o rei que é o seu marido e agora tem o bobo da corte achando que é o xerife da cidade querendo prender jornalista prender trabalhador estou convocando uma frente aqui com alguns parlamentares para estarmos juntos fiscalizando cada centavo do estado depositado no município de Araruama vamos ver se lá tem brabo vamos ver se lá tem o dono da cidade que vai me pedir a minha fiscalização como eu fiz ano passado e na ocasião presidente quem foi tentar impedir a fiscalização foi a secretária de saúde totalmente desqualificada desprovida de conhecer a saúde pública desprovida de conhecimento de saúde porque ela falou que era normal as pessoas esperarem 4, 5 horas no atendimento então presidente fica aqui o meu repúdio essa atitude insana inconsequente inaceitável do policial militar que é nomeado como coordenador de segurança que deu voz de prisão porque o repórter foi filmar a fila que estava no lado externo da UPA e entrevistar as pessoas e faço saber que estarei oficiando o secretário da polícia militar a corrigidoria para investigar tal atitude desse policial militar que é nada mais nada menos que um baba ovo do prefeito e quer fazer o seu nome esculachando as pessoas trabalhadoras enquanto eu for parlamentar não vou permitir isso aqui muito obrigado presidente próximo orador escrito é a nova deputada Dani Monteiro a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado obrigada deputada presidenta Tia Ju então uso esse espaço aqui da tribuna nesse momento esse espaço do expediente final para trazer mais um caso de violência política de machismo institucional então me dirijo aqui a todos que acompanham esse plenário seja de modo presencial ou remoto para usar desse espaço da tribuna e denunciar e não só a opressão contra a mulher que existe no seio da sociedade que existe nas relações de convívio social mas trago aqui um caso muito específico e que nos é estarrecedor porque parte diretamente do poder público então falar do que aconteceu os episódios que aconteceram na semana passada na cidade de Valença na Câmara de Valença onde o presidente da Câmara veja só o senhor vereador Naldo José Reinaldo Alves Bastos pronuncia senhora presidenta que as mulheres deveriam uma vereadora com sono ela deveria estar com sono assim porque certamente teve uma noite agitada com o marido agora veja nós parlamentares aqui no exercício da nossa função trabalhamos arduamente eu cheguei hoje na casa às nove da manhã de lá pra cá eu não parei nem pra almoçar então se eu parar em algum momento aqui no plenário e dormir certamente é porque eu estou cansada porque sou uma legisladora uma política que trabalha e essa essa possibilidade não passa pela cabeça do presidente vereador Naldo que a vereadora ali em questão ela não estava cansada porque teve uma noite agitada com o marido é sempre essa ideia que o lugar que nós mulheres ocupamos está subjugado aos maridos ou seja se você está feliz é porque o seu marido mandou bem se você está cansado o seu marido mandou bem que absurdo estamos cansada porque trabalhamos ativamente para procurar soluções para problemas sociais que a nossa população enfrenta somos as técnicas especialistas não só da perspectiva legisladora mas da produção da política pública porque a nossa formação de vida a nossa formação que foi sempre de acolhimento de coletivizar processos que é fundamental aqui para o exercício da política pública quem já fez o pirão render sabe fazer política pública essa é a nossa especialidade então não aceitaremos comentários machistas vindo eles das galerias ou especialmente do parlamento então chamo a atenção de vereadores que reproduziram replicaram essa barbaridade e foram além porque as mulheres valencianas foram à câmara pediram direito de resposta e o presidente negou e os comentários pioraram então vereador Bernardo Machado do PSC vereador doutor Eduardo Rank do PSC disseram que estraçalharia uma mulher olha que absurdo estraçalhar uma mulher isso é comentário que se faça não só de uma vereadora de uma cidadã não se faz porque isso alimenta a cultura do estupro essa ideia que a mulher pode ser estraçalhada é a ideia do estupro corretivo de mulheres lésbicas é a ideia de que a mulher merece um tratamento para que ela se coloque no lugar dela ou seja estraçalhada não é um termo que deva se usar em nenhum espaço da política pública especialmente para se referir a mulheres objetifica as mulheres alimenta essa cultura do estupro foram proferidas diversas expressões de cunho sexual sexualizando os corpos das mulheres ou seja não podemos ser mais do que um pedaço de carne que é desejoso ou não o nosso trabalho não é visto a partir da nossa produção política da nossa ocupação do espaço mas sim do desespero desses homens que se veem perdendo espaço porque sim o mês de março o mês de luta das mulheres passou e trouxe com ele cada vez mais a experimentação de que não andamos só de que ocupamos esse espaço da política e cada vez mais e mais de nós ocuparão esse espaço então o mês de março detonou aqui na nossa casa que há deputadas sim que podem ocupar o espaço da ordem do dia que podem ocupar a presidência da casa e que sabem fazer esse trabalho então é pra mim estarrecedor que justamente nesse mês de março nesse mês de luta atitudes desrespeitosas que a violência contra a mulher se perpetuem nesse espaço do parlamento o primeiro comentário da vereadora que estaria dormindo porque o marido deu conta dela na noite anterior vazou no microfone foi pra transmissão pública da câmara foi as redes sociais da câmara no facebook então quando as mulheres valencianas ocupam a câmara e pedem retratação o mínimo que pode ser esperado e ser feito é que o machismo institucional não se perpetue ou seja a revitimização da mulher porque quando falamos do machismo institucional falamos da procura das mulheres pelo poder público após sofrerem uma violação e o poder público tratar com escárnio a gente vê isso muitas vezes em atendimento de mulheres vítimas de violências em delegacias no poder judiciário e é uma cultura masculinista patriarcal que nós precisamos eliminar então é fundamental que usar esse espaço da tribuna sim para denunciar e pedir medidas cabíveis de responsabilização àqueles que desrespeitaram a atuação parlamentar de uma vereadora àqueles que desrespeitaram as cidadãs valencianas que procuraram a casa e buscaram retratação é o momento nesse espaço da tribuna de denunciar o machismo institucional ou seja a perpetuação de uma lógica de uma cultura machista nas relações mesmo dentro do poder público Valença é uma cidade violenta para as mulheres é preciso que se diga seguindo a mesma estrada que segue o nosso estado do Rio de Janeiro Valença teve um aumento no último ano de 45% dos casos de violência contra a mulher eu mesmo já visitei o núcleo de atendimento a mulher vítima de violência Sala Rosa que existe na delegacia de Valença já fui a Valença por casos de feminicídios ocorridos na cidade e é uma cidade sim muito violadora das mulheres os dados do dossiê mulher apontam que houveram 701 registros de vítimas 274 ameaças 197 casos de lesão corporal 17 descumprimentos de medidas protetivas e uma tentativa de feminicídio e 11 estupros Valença é uma cidade que conta com pouco mais de 100 mil habitantes e esses números certamente são escandalosos então fecho aqui essa denúncia esse espaço aqui de denúncia da violência política que nós parlamentares sofremos bem como nós mulheres cidadãs e faço um chamado termino essa fala fazendo esse chamado é preciso que a sociedade se una para combater todas as formas de opressão e de violência contra as mulheres não dá mais não dá mais é preciso exigir igualdade liberdade e a garantia da dignidade humana a partir dos direitos humanos nós nos solidarizamos com tanto a vereadora que foi vítima de comentários desrespeitosos da sua atuação parlamentar como também todas as cidadãs valencianas que se sentiram ofendidas essa parlamentar que se solidariza e manda desse lugar um abraço para todas vocês mulheres que lutam pelos nossos direitos e que muitas vezes são violadas no exercício dessa luta dizer que o nosso mandato nossa comissão de direitos humanos aqui da casa está à disposição para seguir acompanhando tamanha barbaridade machista e dizer que breve breve estarei na cidade novamente para novamente ouvir e acolher as mulheres vítimas de violência é um trabalho que fazemos ali na cidade desde o nosso primeiro mandato e seguiremos fazendo pois machistas não passarão seja no parlamento seja nas ruas na sociedade não dá mais por uma sociedade que nos trate como humanamente livres e nos concedam de fato a equidade que tanto é necessária todas as cidadãs valencianas e a vereadora também solidariedade sigamos na luta machistas não passarão próximo orador de amor de amor de carinho de acolhida os autistas e a pessoa com com té precisa ser respeitada nós precisamos cuidar e valorizar por isso eu vim hoje em azul de azul deputada Dani em homenagem a esses que fazem parte da sociedade e suas famílias também sejam recebidos com todo carinho e que possamos debater discutir políticas públicas para a pessoa com autismo que tem e é portador do espectro autista com muito carinho com muita acolhida e com um forte abraço bem azul para todos vocês encerramos essa sessão desejando a todos um ótimo final de tarde e uma boa noite